Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu vou falar sobre aposentadoria por idade em 2021, como fica esse benefício nesse ano de 2021. E ao longo desse vídeo, pessoal, você vai perceber o quão importante é o planejamento previdenciário na vida do segurado. Você vai ver que ele salva benefícios, que ele aumenta valores de benefícios e que ele evita que o segurado faça contribuições desnecessárias. Tá certo? Acompanhe até o final que você vai ficar por dentro de tudo isso. Antes da gente dar continuidade nesse tema, só quero falar pra você que se você é novo aqui e não me conhece, eu sou o Marco Oliveira, da ONC Advogados, Advogado Especialista em Previdência Social Benefícios do INSS. E eu te convido a nos seguir, ativando aí o sininho de notificação pra você receber todo o material que a gente posta. E a gente tá postando muita coisa nova, são três materiais por semana. E também te convidar a conhecer o nosso site, porque lá tem mais matérias correlacionadas a esse tema. Tem outros vídeos também relacionados a esse assunto, digitando www.ocadvogados.com.br Bora lá então, pessoal. Aposentadoria por idade em 2021, como que fica esse benefício? Bom, primeiramente, pessoal, esse é um benefício que dispensa qualidade de segurado. O que quer dizer isso? O segurado, o pretendente a esse benefício, não precisa estar necessariamente contribuindo para requerer esse benefício. Ele pode ter completado a carência remotamente, completado o tempo mínimo exigido com recolhimentos no passado, ter atingido a idade mínima exigida e requerer o benefício, mesmo que ele esteja há muito tempo sem contribuir. Então, primeiramente, esse é um ponto muito importante. É um benefício que não exige qualidade de segurado. Entretanto, exige carência, pessoal. E o que é carência? É o tempo mínimo de contribuições para se requerer um benefício, para se ter direito a esse benefício. E essa carência mínima, no caso do benefício de aposentadoria por idade, após 2011, é de 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E por ser carência, pessoal, esses recolhimentos precisam estar regulares, ou seja, precisam ser tempestivos dentro do prazo e precisam respeitar a alíquota mínima referente a uma categoria, seja de 5%, seja de 11% ou seja de 20%. Além desse tempo mínimo de carência, de contribuições, é um benefício que exige idade mínima. E aí é importante, porque a gente tem uma alteração após 13 de 11 de 2019, que foi a data da emenda constitucional número 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, a última reforma que nós tivemos. Então, pessoal, olha só o que acontece. Para o homem, a idade mínima é de 65 anos. Isso não se alterou nem antes, nem pós essa data que eu citei. Agora, para a mulher, alterou. Passou de 60 para 62. Só que nós temos uma regra de transição na aposentadoria por idade da mulher que fica da seguinte forma. A reforma da Previdência, pessoal, previu um aumento gradativo da idade de 6 meses a cada ano, até completar os 62. Então, a gente tem um aumento progressivo, 60 para 60,5, para 61, 61,5 e 62 anos. Então, atualmente, em 2021, nós estamos exatamente na faixa etária dos 61 anos. Então, em 2021, para a mulher se aposentar, além dos 15 anos de contribuição, ela precisa comprovar que ela tem 61 anos de idade. Percebam que nós temos a possibilidade de quatro situações diante desses dois requisitos que são exigidos, quais sejam idade e carência. Nós podemos estar diante de um caso em que, seja um homem ou mulher, tem idade, mas não tem carência, tem carência, mas não tem idade, não tem carência nem idade e, por fim, nós podemos estar frente a um caso em que há idade mínima e há carência mínima. E por que isso é importante? Vamos pensar no primeiro caso, onde nós estamos diante de uma situação em que o segurado tem idade mínima, mas não tem carência. E aí, obviamente, pessoal, por ter apenas a idade, ele não atinge os requisitos necessários para se aposentar. Ele vai precisar atingir também a carência mínima exigida de 15 anos. Então, ele precisa, necessariamente, continuar contribuindo para que ele venha a ter direito a aposentar-se por idade. Tá certo? Então, esse é um caso em que a contribuição, a continuidade dos recolhimentos se faz necessária. E o segundo caso, ou seja, inverso. Poderíamos estar diante de um caso em que o segurado tem o tempo mínimo já completado, ou seja, tem a carência mínima, mas não tem idade, ele até pode, nesse caso, diferentemente do primeiro, deixar de contribuir e aguardar que ele venha a complementar, que ele venha a atingir a idade mínima exigida, seja o homem, seja a mulher. Ele está em uma situação um pouco mais confortável. Porém, pessoal, é muito importante aqui a gente fazer a seguinte observação, por mais que ele não precise continuar contribuindo para se aposentar por idade, às vezes, a continuidade do recolhimento, ela é muito importante, porque pode ser que esse segurado, nesse meio tempo, perca a qualidade de segurado, que não é exigido para a aposentadoria por idade, mas que é exigido para outros benefícios, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade. Então, pensemos num caso em que, nesse meio tempo, vamos pensar numa mulher que contribuiu por 15 anos, para de recolher, tendo 55, só que com 58 anos de idade, ela vem a se incapacitar, e aí ela não vai poder gozar de um auxílio doença ou de uma aposentadoria por invalidez, porque ela perdeu a qualidade de segurado. Ela vai ter que aguardar os 62 anos de idade para se aposentar por idade, e às vezes ela não consegue chegar até lá sem um benefício, sem uma renda, devido a esse infortúnio que pode acometê-la. Terceiro caso hipotético, um segurado que não tem carência e não tem idade, não há o que se fazer, é necessário a continuidade dos recolhimentos e aguardar a idade mínima para se aposentar, seja um homem, seja uma mulher. Quarta e última hipótese, quando o segurado atingiu o tempo mínimo exigido, 15 anos, e a idade mínima, 65 ou 62, pensemos na regra definitiva. É importante, nesse momento, avaliar algumas situações. Obviamente, esse segurado, ele atingiu, ele tem direito adquirido a aposentadoria por idade, pode requerer a qualquer tempo, ele vai sair em gozo do benefício. Só que, às vezes, continuar com algum recolhimento pode aumentar o valor da sua aposentadoria. E aí, é onde eu falei lá no início, quão importante é o planejamento previdenciário. Às vezes, ali, ele tem um estudo, uma ciência, de que se ele continuar, mesmo tendo atingido os requisitos mínimos necessários para se aposentar, mesmo que se ele não exercesse direito e continuar recolhendo no teto, por exemplo, por alguns meses, ou por mais um mês que seja, ele pode ter uma alteração significativa no valor do seu benefício. Por isso, friso, quão importante é o planejamento previdenciário na vida de qualquer segurado. Não só daquele, naquele, melhor dizendo, que atingiu os requisitos, como aquele que não tem esses requisitos implementados. Até porque, pessoal, um ponto muito importante, a reforma da Previdência trouxe a possibilidade, e isso é uma vantagem, do segurado optar por descartar contribuições. Isso também é bastante importante. Mais uma vez, o planejamento detectaria uma vantagem, uma eventual vantagem, em se descartar alguns recolhimentos que excedam os 15 anos de contribuição. Obviamente, ele não pode descartar mais do que isso, porque é o tempo mínimo que ele precisa para se aposentar. Mas o que exceda esses 15 anos, ele pode descartar. Isso é importante, porque, de repente, ele tem 18 anos de contribuição, 15 em valores bastante relevantes, e 3 no mínimo. Esses 3 anos, muito possivelmente, eles puxarão o valor do benefício para baixo, diminuirão a média salarial auferida daquele segurado, e caso ele permaneça com esses recolhimentos no seu período base de cálculo, sem descartá-los, isso pode representar para ele uma desvantagem. Mesmo que ele, caso mantenha esses recolhimentos, tenha um ágio que a lei traz de 2% a cada ano que exceda esses 15 anos, no caso da mulher, por exemplo. E como é que se chega a essa conclusão? Se, ah, devo descartar, não devo descartar, os 2% adicionais para mim são mais vantajosos do que um eventual descarte, ou o descarte é mais vantajoso do que manter esses 2% adicionais no meu período base de cálculo, só quem vai dizer isso é estudo, só quem vai dizer isso é planejamento previdenciário, reforça a importância desse mecanismo na vida do segurado. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você aproveite aí o material que a gente está deixando aí para você, e não se esqueça, caso remaneça dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, mas também nós temos vários materiais, como eu comentei no início do vídeo, no nosso site, você pode fazer uso, é gratuito, basta digitar www.ocadvogados.com.br e você vai ter acesso a todo esse material, a todos os outros vídeos correlacionados a esse tema. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho